Vamos iniciar aqui. Estamos em frente ao Centro de Convenções de Natal, aqui que fica na Via Costeira. É aqui onde tem todos os eventos, shows, teatro. Natal mostra Natal, né? Daquelas feiras de comércio e tal. A Via Costeira tem uma extensão que vai até a praia dos artistas, toda a orla marítima. Tem bons hotéis. As dunas de barreira d'água. Então vamos lá. Hoje em Pontaneiro, essa Via Costeira, ela deu início no governo de Tarciso Maia. Vamos lá. No governo de Tarciso Maia. Deu continuidade no governo de Lavousier Maia. E foi inaugurado em 86 por José Agripino Maia. Toda essa extensão da Via Costeira. Onde tem bons hotéis, né? Hotéis caríssimo, inclusive. Você pode desfrutar do Morro do Careca. Lá no fundo, o Morro do Careca. Que é uma praia belíssima. E é o cartão postal de Natal. É o Morro do Careca. É isso aí. É uma... A Via Costeira hoje tá bem... Ela tá bem servida de... Segurança, Polícia Militar, toda... Dá pra você fazer um bom passeio... No custo... Baratinho.